Oi pessoal, hoje a gente vai preparar cuscuz no micro-ondas. São apenas dois minutos e já está pronto. Essa quantidade que eu vou colocar para hidratar serve para três pessoas, mas eu vou fazer, vou colocar para cozinhar uma quantidade apenas para um. Então vamos lá e fique atento para as dicas. Uma xícara de flocão, esse flocão que a gente encontra em supermercado. Da mesma forma, nós vamos colocar uma xícara de água, mas fique atento à dica. Quem gosta dele mais esfarelado, coloca meia xícara de água. Se você gosta dele mais colado, você vai colocar mais água, ou seja, uma xícara cheia. Então eu vou colocar um meio termo, nem esfarelado e nem colado. Depois que a gente coloca ali o flocão e a água, a gente vai misturar. Então você pode estar misturando aí com uma colher ou com as mãos mesmo. Então estamos misturando aqui, tá? Se você perceber que ele está um pouco molhado, você pode acrescentar mais flocão, como eu falei. Depende muito do gosto, quem gosta dele mais esfarelado, quem gosta dele mais colado. Então conforme o gosto, a gente vai adicionando aí mais flocão ou mais água. Então vamos misturar. Eu vou colocar um pouco mais de flocão, como eu disse, eu vou fazer ele meio termo, nem muito esfarelado e nem muito colado. Então eu adicionei um pouco mais de flocão e nós vamos misturando ali. Eu vou preparar, eu vou cozinhar a quantidade apenas para um. Mas lembrando que essa xícara cheia, ela serve três pessoas. Tá gostando do vídeo? Já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo que ama um cuscuz. Deixe seu comentário, deixe suas sugestões que eu terei o maior prazer em responder. Então aqui está pronto. E agora nós vamos deixar ele hidratando de 15 a 20 minutos. Depois de misturado, vamos deixar ele hidratar. Deixar ele reservado aí de 15 a 20 minutos. Depois que teve essa pausa de 15 a 20 minutos, nós vamos preparar. Então você pode fazer ele puro ou você pode fazer ele com algum recheio. Eu vou colocar aí um pouco de manteiga no pote. Então como eu disse, vou fazer a quantidade aí para uma pessoa. Eu não vou fazer o cuscuz todo. Então eu estou passando uma manteiguinha aí no pote. Para dar aquele gostinho. Eu não coloquei sal quando eu misturei ali o flocão. O sal é a gosto. Você pode colocar antes ou depois. Então nós vamos adicionar aí agora uma quantidade aí no fundo do pote. Esse pote pode ser de plástico, pode ser de vidro. Lembrando que o pote tem que ser um pote que vá no micro-ondas. Para a gente não correr o perigo aí de estragar, né? Nem de se machucar também. Então fique muito atento aí nessa questão do pote que pode ser levado ao micro-ondas. Então nós vamos colocar aí já pronto no fundo. E aí eu vou estar recheando. Eu vou colocar aí um queijo. Esse queijo aí é o queijo mussarela que eu estou usando. Então eu vou colocar aí um pouco de queijo. Você pode colocar um recheio de... Você pode colocar um ovo, né? O cuscuz ele é muito bom com ovo mexido. Nesse recheio você pode colocar uma carne seca desfiada, um frango desfiado, uma linguiçinha cortadinha. Eu estou fazendo aí um com queijo. Então eu cortei esse queijo, é o queijo mussarela. E agora nós vamos cobrir por cima aí a parte, a segunda camada. Então você pode colocar a quantidade que você acha suficiente. Esse aí, estou fazendo esse potinho para uma pessoa, tá? O restante ali do flocão que já está hidratado eu vou guardar na geladeira. Então na geladeira ele tem a validade de até cinco dias. A gente pode estar utilizando em até cinco dias, tá bom? Então terminando aí de completar a outra parte do flocão aí em cima, tá? A gente coloca aí a outra parte e a gente tampa, tá? Então mais uma dica para ele não ficar ressecado é a gente tampar, tá? Se a gente não tampar, ele fica ressecado. Então a gente tampa. Se você tiver com um pote de vidro, você pode tampar com um prato de vidro. Nesse caso, como o pote é de plástico, eu estou fazendo uns furinhos ali em cima para sair um pouquinho o vapor, tá? Mas não tem necessidade também de estar furando. Isso fica aí a critério, tá? Eu fiz uns furinhos e vou colocar no micro-ondas. Eu fiz um furinho, mas eu não abri tanto, tá? Então é opcional. E agora nós vamos levar ao micro-ondas por dois minutos, tá? Essa quantidade aí é uma quantidade suficiente para uma pessoa. A gente leva ao micro-ondas por dois minutos, tá? Se for uma quantidade menor, pode colocar um tempo menor. Um minuto, um minuto e meio, vai depender da quantidade. Depois de dois minutos, a gente tira. Ele já está pronto. Então cuidado, porque sai muito quente. Cuidado também ao abrir o pote por conta do vapor. Para não queimar a mão. E na hora de furar também, cuidado com a faca, tá, gente? Cuidado para não se cortar. E agora é só virar ali no prato. Vamos virar. Nosso cuscuz, ele está pronto. Fica um cuscuz maravilhoso. Tá? Então você pode estar passando uma manteiga também por cima para finalizar. Você pode passar um requeijão. Eu vou passar uma ricota. Eu passei uma ricota nele por cima, para dar aquele gostinho. E salpiquei um pouquinho de sal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe, deixe sua sugestão, deixe seu comentário, que eu terei maior prazer em responder. E até o próximo vídeo.